Música Eu converso sobre a Segunda Guerra Mundial com o professor de História da Universidade Federal do Paraná, Benison de Oliveira, que escreveu os livros Os Soldados Brasileiros de Hitler e Os Soldados Alemães de Vargas. Benison, qual que era o perfil dos soldados brasileiros que foram para a Segunda Guerra Mundial? Bom, pois é, esse perfil era um perfil bastante desvantajoso em relação àquilo que se desejava de uma tropa que ia participar de uma Segunda Guerra Mundial. Porque, veja, inicialmente o Brasil havia se comprometido com os norte-americanos em enviar três divisões de infantaria, cada uma com 25 mil homens e mais complementos e tal, que iam somar um corpo de exército de 100 mil homens. Na prática, o Brasil enviou só uma dessas três divisões de infantaria, que acabou sendo então a primeira e única divisão de infantaria expedicionária daquilo que seria a Força Expedicionária Brasileira, que acabou sendo então a FEB, em vez de três divisões, uma só. Quantos brasileiros foram, somando tudo, deu 25 mil? Desses 25 mil e alguma coisa, homens, não sei bem agora o número exato, mais ou menos uns 15 mil estavam ocupados em atividades propriamente de combate, né? Nos três regimentos de infantaria, no nosso batalhão de engenharia, nos nossos grupos de artilharia. E havia aí 10, 11 mil homens em atividades de apoio, né? Havia um serviço postal de correios, havia uma agência do Banco do Brasil para fazer os pagamentos da tropa, havia um serviço especial que provia descanso para os homens, então havia toda uma parte logística administrativa que também demandava muita gente. E, em princípio, não foram os militares profissionais. Quer dizer, quando o governo brasileiro optou não por mandar uma massa de gente, mas uma pequena amostra do nosso efetivo, ele poderia ter escolhido os melhores dos seus militares. Os militares mais bem treinados, mais capacitados, mais profissionais, não foi isso que aconteceu. A maior parte da força ex-personais brasileira foi composta de convocados, ou recém-convocados ou voluntários, de uma minoria de militares profissionais que participou, o que acabou atorando a situação de combate da FEB muito mais desafiante do que poderia ter sido. Até, Major, o treinamento que o senhor teve?